Alô meu povão apaixonado, alô meu povão do recinto! Aqui quem fala é seu amigo velho boiadeiro da Milnevo Estou passando por aqui pra dizer que eu também estou com meu amigo Eduardo Lene Num novo projeto dele, o teco do Eduardo Lene A potência do forró! Ando junto moçada, vamos curtir nosso amigo Eduardo Lene lá!